Mandei fazer uma camoa, fundo preto e barra clara Dois remos de Guarantã e um varejão de caixara Ai, ai, aponta o pezão, a roupa, joga o narco, bate e para Tenho a trela de cachorro, o marengo e a caixara A sua especialidade, corrianta e capivara Ai, ai, solta o cachorro no asco, vai arrebentando o taquara Eu tenho uma cartucheira de qualidade bem rara É uma dois cano trunchado e até pranchão ela vai Ai, ai, anta deita na fumaça, na área em que ela dispara A anta se apincha na água e na cor a empresa não para Vai com a cabeça de fora, dá dois canos já dispara Ai, ai, a bicha prancheia na água e só pisgaram na vara O couro e eu tranço, o laço, o cabeçada enrede as caras A carne eu vendo no açougue, mas pro gasto vai secar Ai, ai, também faço meus pagode na noite de lua clara